Na semana de 15 a 20 de novembro, mais de 400 militares do Comando Militar do Sudeste foram treinados para receber imigrantes venezuelanos em Roraima. Esta é a segunda vez que o CMSE envia um contingente para participar da Operação Acolhida. Os militares assistiram a palestras, receberam instruções e participaram de exercícios de simulação no 2º Batalhão de Polícia do Exército em Osasco. Eu acredito que a cada pessoa que passar ali eu sei que estou fazendo a diferença na vida dela. A Operação Acolhida oferece assistência emergencial aos migrantes e refugiados venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. A operação está organizada em três eixos, ordenamento da fronteira, acolhimento e interiorização. A Operação Acolhida é um esforço das Forças Armadas em conjunto com agências governamentais e ONGs. Então é uma oportunidade única a gente participar dessas instruções para conhecer os militares com quem a gente vai trabalhar lado a lado, ombro a ONU. Este será o décimo contingente da Força-Tarefa Logístico-Humanitária para o Estado de Roraima. Os militares de São Paulo permanecerão quatro meses acolhendo os imigrantes. E eu tenho certeza que em maio, quando vocês tiverem concluído a missão, vocês vão retornar aqui com aquela que é a nossa maior satisfação, a satisfação do dever cumprido.